Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer a resenha para vocês do perfume Flora Cherisia. Eu não sei muito bem a pronúncia correta desse perfume. Eu dei uma pesquisada, algumas pessoas falam de forma diferente. Flora Cherisia, Flora Cherisia, então fica um pouco confuso. Eu vou falar Flora Cherisia, acho que fica mais fácil para todo mundo entender. Me perdoe se eu estiver falando errado, mas é um perfume de Guerlain da linha Aqua Allegoria. E ele tem esse frasco encantador, lindíssimo, que merece uma apresentação especial aqui só para ele. Merece que eu mostre todos os detalhes para vocês. O meu é um frasco de 75ml, tem a abelhinha clássica de Guerlain aqui na tampa. E é um frasco adorável. Aqui está a caixinha, que também é super bonitinha, dá dó de jogar fora. Não é? Agora sim, vamos falar um pouquinho dessa fragrância que foi lançada em 2019. Então, é uma fragrância mais recente. Essa linha, ela é composta por várias fragrâncias diferentes. Sempre tem lançamentos dela aqui no mercado. E são fragrâncias, são colônias, porém com fixação de EDT, né? Ou de toalete. Então, ela vai fixar ali um pouco mais do que uma colônia na sua pele, tá? Ela tem um pouco mais de fixação do que uma colônia comum, tá? Então, funciona super bem, como se fosse aí um perfume ou de toalete. Mas são colônias. A maioria delas são compartilháveis. Essa daqui é uma delas. Porém, eu acho essa daqui com uma característica bem feminina. Mas ela é sim uma fragrância compartilhável. Você pode misturar elas entre si, criar sua própria fragrância também. Até agora, eu já experimentei outras. Eu acho que a pera granita. Mas a que eu usei mesmo foi só essa daqui, tá? Essa daqui é a minha primeira. Dá vontade de colecionar, acho que todas. São de tão lindas e encantadoras que são. E são bem agradáveis as fragrâncias também. Bom, há toda dificuldade aí no nome, da pronúncia, né? Mas nada mais é do que flor de cerejeira, tá? Então, a principal nota dessa fragrância é a flor de cerejeira. Porém, todas as fragrâncias, se eu não me engano, todas as fragrâncias dessa linha Arca Legória, elas têm aí como base a bergamota da Calabria, tá? Então, é uma fragrância que não é composta por tantas notas. Vocês vão ver que elas são de poucas notas na sua composição. O que deixa uma fragrância, eu acho, muito natural. Então, você consegue perceber muito bem as notas, tá? Então, ela tem aqui a melancia, que fica muito evidente na minha pele. Mas sem ser aquela melancia enjoativa, talvez um pouco infantil. E não é tão doce. É uma fragrância aí que, para quem realmente não goste de perfumes doces, ela vai super te atender bem, tá? Então, as notas que predominam essa fragrância, como eu mencionei, a melancia, tem pera também, o que deixa uma característica desse perfume bastante frutado. É pera, melancia, flor de cerejeira, almíscar, o que prolonga aquela sensação de limpeza, de banho tomado, de refrescância. É um perfume que super se sai bem agora, para as estações mais quentes do ano, para o verão, para o dia a dia. É um perfume bem diurno. Então, para usar para o trabalho, porque não é uma fragrância invasiva. É uma fragrância mais intimista. Para aquelas pessoas que não gostam de perfume, que exala demais, que invade o ambiente. Ela é delicada. Ela é classificada como compartilhável, mas como eu já mencionei para vocês, eu acho uma fragrância bem feminina, delicada, jovial, alegre, iluminada. Então, é perfeita, realmente, para os dias quentes, para o dia a dia, para você usar no trabalho, para ir para a academia, para ir ao médico, que não é uma fragrância que vai sair exalando demais. Ela tem uma fixação leve na minha pele, talvez ela vai fixar umas 4 ou 5 horas, mas eu não me importo, tá? A característica de perfume que eu gosto, para mim, realmente é essa. Eu não gosto de perfumes marcantes demais. Ele não é nada disso. Mas também não é aquela fragrância que ninguém vai sentir, né? Quem está ao seu redor, percebe o cheiro delicado, gostoso, agradável, tá? Então, agora, eu vou mencionar aqui para vocês, para quem gosta de saber, quem tem curiosidade de saber exatamente quais notas compõem essa fragrância. Então, ali no topo, assim que você borrifa, a primeira saída são as notas de melancia e bergamota da calabra. É o que mais predomina nessa fragrância. Depois, as notas de coração, depois que ele já se assentou mais na sua pele, vai ter ali a flor de cerejeira, que é a principal estrela dessa fragrância, pera e rosa. Eu praticamente não sinto rosa aqui nessa fragrância. Pelo menos a minha pele não é o que predomina. E no fundo, depois que ele já evoluiu bastante, tem ali o almíscar branco, a violeta e as notas amadeiradas, o que dão toda essa característica de um aromático frutado, que é a classificação dessa fragrância. Então, é isso, gente. Espero que eu tenha falado tudo de mais importante. Eu gosto bastante dessa fragrância, tá? É um dos perfumes, assim, que me surpreendeu. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Deixe aqui embaixo nos comentários se você já experimentou algum dessa linha Aqualegória de Guerlain, que eu vou adorar saber. Vamos bater um papo aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, porque me ajuda bastante na divulgação do vídeo e do canal. Avalie o vídeo. Um super beijo e até a próxima.